Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, e aqui é o Lolo Bulldog. E aqui é a Gabi Bulldog. E galera, hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre o Playstation Showcase de 2023, que a gente cobriu recentemente aí no canal na última quarta-feira. E pra esse evento aqui a gente já tinha assim uma lista de expectativas ali de anúncios e também de rumores ali que estavam rolando sobre alguns títulos de games que podiam ser anunciados aqui nesse evento. E a ideia de hoje aqui pro Bulldogcast é a gente conversar ali sobre a nossa expectativa e sobre a realidade dos anúncios e dar a nossa opinião ali sobre o que foi falado no evento. Então bora que te bora! Galera, essa foi uma semana movimentada no Bulldog Nerd. Olha só, a gente lançou um vídeo de crítica ali comentando o novo live action da Disney, né? A Pequena Sereia. E a gente também fez crítica sem spoilers do filme Meu Pai é um Perigo. E olha, é uma comédia com o Robert De Niro. E além dos vídeos teve também lançamentos de shorts. Então a gente teve duas críticas Pocket de dois spin-offs de Yellowstone, que é o 1883 e o 1923. Além da crítica Pocket do filme Campeões com Woody Harrelson. E de lives, olha só, a gente trouxe o The Outlast Trials, né? A Gabi jogou o game, inclusive teve um momento ali de vergonha alheia muito forte durante a partida online. Eu recomendo vocês assistirem lá no YouTube, né? Ó, teve também Honka Star Rail, que é um game numa pegada ali de Genshin Impact, sabe? Inclusive é dos mesmos criadores do Genshin Impact, mas com combate por turnos. Que, olha, a gente não se empolgou tanto assim com o game. Achei legal, mas não é lá essas coisas, né? E como eu tinha recém zerado o Forspoken e a DLC do Forspoken lançou essa semana, a gente resolveu trazer essa DLC, o Intenta e o WeTrust, né? E essa DLC, ela tava ali com alguns bugs ali. A galera que acompanhou a live viu bug ali no sistema de healing. Eu achei que tava meio complicado de jogar e foi uma experiência que eu não gostei tanto assim. Achei que a DLC não acrescentou tanto a experiência do game, né? Enquanto a gente grava aqui esse podcast, a live do Gollum que a gente vai fazer ainda não rolou, né? Mas ó aqui, ó, o lolô do passado já viajou pro futuro e já tô falando pra vocês que esse jogo vai ser uma bomba, viu? Agora que vocês estão ouvindo esse podcast, provavelmente a gente já comentou depois de jogar. E eu já sei que vai ser uma bomba de cheiro no vídeo esse game. Mas eu vou dizer que eu tô, de alguma forma, ainda animado pra jogar, né? E nos próximos dias a gente vai ter ali os vídeos que a galera gosta muito com as maiores estreias de filmes, games e séries de junho. Vai rolar também live com o Diablo 4, que vai lançar dia 2 do 6 pra quem comprou a versão deluxe. E ainda a gente vai ter Street Fighter 6. Então a gente vai ver como é que a gente vai cobrir esses dois games aí no canal. E inclusive eu recomendo a galera que tá ouvindo o podcast conferir lá o nosso canal do YouTube Bulldog Nerd, que lá tem vídeos maneiros, tem shorts, tem lives. E a gente sempre tem o cronograma lá na aba comunidade também com todos os conteúdos da semana. Bom, bora então começar esse nosso Bulldog Cast falando sobre o evento PlayStation Showcase desse ano, né? Que tem uma importância muito grande, né? Quando esse evento rola é porque anúncios grandes vão aparecer. Então é natural que a gente tenha expectativa sobre o evento. A gente mesmo, antes de começar a nossa live de cobertura do evento, a gente fez uma lista ali com vários títulos que a gente esperava encontrar nesse evento, né? Por exemplo ali, a galera que acompanha a nossa live viu que a gente comentou no início que tinha uma expectativa muito forte de a gente ter um bom espaço do evento focado em Spider-Man 2. E realmente teve, né? E realmente teve, né? A gente imaginava que o game provavelmente estaria ali com uma janela de lançamento ali mais ou menos em setembro desse ano. E aí a gente teve bastante disso que a gente vai comentar mais pra frente, né? A gente imaginava que a gente teria informações do The Last of Us, do multiplayer, né? O Facções. Não teve. Final Fantasy XVI a gente imaginou que teria. Death Stranding 2. A gente sabe que vai ter o lançamento do game. A gente imaginou que talvez pudesse ter alguma coisa de Death Stranding 2. Mas a gente sabe que também ao mesmo tempo o Hideo Kojima, ele é muito amigo do Jeff Keighley, né? Então talvez a gente veja algo na Summer Games Fest ou até no próprio The Game Awards no final do ano. Ele ia deixar a barbada pro amiguinho. É. Aí a gente deixou uma expectativa de ver algo sobre o Wolverine, mas a Insomniac provavelmente ia focar no lançamento do Spider-Man 2. Então a gente realmente acabou não vendo nada do Wolverine nesse evento, né? A gente imaginou que poderia também ter algo sobre o Stellar Blade, que é um jogo que tá bonitão aí. Não vimos nada sobre esse game. O Silent Hill 2, aí a gente viu no showcase de Silent Hill, mas dessa vez a gente ficou sem informações. E esse eu achei certo que ia ter, porque a gente já teve, né, uma pitadinha lá no showcase. Então aqui realmente achei que ia ter mais e não teve nada. E aí a gente achou que poderia ter algo também do Rise of the Ronin, né? Que vai ser, eu acho, um jogo muito maneiro e a gente não teve informação nenhuma sobre esse game de novo. E a Square também a gente imaginava que poderia divulgar alguma coisa sobre o Final Fantasy VII Rebirth, que é a parte 2 aí do remake do Final Fantasy VII. Mas eles acabaram optando por focar o marketing agora no Final Fantasy XVI. Imaginei que poderia acontecer isso e foi realmente o que rolou, né? É, errado não tá, porque de fato o lançamento deles do momento é o Final Fantasy XVI, mas vou dizer que eu já tô meio sem paciência com esse capítulo 2 aí que não tá chegando nunca, né? Bom, e aí a gente compilou também alguns rumores de títulos que poderiam aparecer no showcase. Essa era a nossa expectativa antes de assistir o evento, né? E olha só, a gente começou a nossa lista de rumores na nossa live lá no YouTube, dizendo que tinha rumores fortes de uma possibilidade de um remake do Metal Gear Solid 3, o Snake Eater. Yeah! É, olha só. Isso aqui foi cravado, né? A gente imaginava ali, tinha alguns rumores sobre uma possibilidade de um novo Uncharted aqui, né? Talvez focado na Cassie, na filha do Drake, não rolou, né? Ou algo sobre The Last of Us parte 3. Bah, daí é sonho, né? É, a parte 3 a gente acho que vai demorar pra ver alguma coisa sobre isso, né? Algo sobre Bloodborne 2, não teve também, né? E aí, olha só, tinha um rumor sobre uma possibilidade de um remake do Final Fantasy IX. Também não. Olha, só se eles estivessem desenvolvendo isso ao mesmo tempo em que eles trabalham no remake do VII, né? Eu acho que vai demorar pra gente ter um remake do IX, é um dos favoritos aí de boa parte da galera que curte Final Fantasy, mas não rolou, né? Talvez eles façam por etapas, né? Exato. E aí, algo sobre Ghost of Tsushima 2, né? Ah, esse eu queria. Tinha uma expectativa de ter algo sobre uma continuação do Ghost of Tsushima, mas também um cara que vazou que teria o PlayStation Showcase foi o mesmo cara que, uma semana passada, vazou a informação de que não teríamos nada de Ghost of Tsushima 2. Então, isso era meio que um rumor, mas ao mesmo tempo, a gente já meio que sabia que poderia não rolar, né? Aquele rumor, vozes da cabeça, mas é isso, né? É. E aí, a gente imaginava que poderia ter alguma informação nova sobre o game de terror ali, de horror e mistério da Fire Sprite, e a gente não teve nada nesse evento também, não. E aí, o último rumor que a gente tinha separado aqui é um game, talvez uma IP nova aí em desenvolvimento no estúdio Santa Mônica. E aí, eu acho que vai demorar pra gente ter alguma informação sobre isso também, né? Tá, daí se a gente for olhar por um ponto de vista de expectativa e rumores, aí, de fato, o evento se tornou fraco. Tendo em vista esse ponto de vista, que é esperando The Last of Us 3, Ghost of Tsushima 2, Bloodborne 2, o segundo capítulo lá do remake do Final Fantasy 7. Então, por esse ponto de vista, não tendo esses jogos, acaba ficando mais fraco. Porém, a gente vai trazer aqui também outros pontos de vista. É, até porque a gente tem aqui um PlayStation Showcase, não é um State of Play, né? Então, a gente colocou as expectativas lá no alto, por isso que eu sei que tem muita gente aí que acha que foi um evento vergonhoso, foi um grande flop, foi um fracasso. Vamos ver, né? A gente vai comentar aqui agora quais os anúncios que realmente rolaram durante esse evento, e aí a gente vai ver na balança aqui se foi legal ou se não foi o evento, e quero saber também depois a opinião de vocês. Bora lá, então. É, então, o evento ele começou com um fair game, né? Aquele game com uma pegada de assalto, PVP, com a menina dos coquinhos na cabeça e tal. Eu me empolguei mais ou menos, assim, não... Jogaria, mas não faço muita questão. É, quando mostraram esse fair games aí, a gente imaginou que talvez fosse o Payday, ou alguma coisa tipo aquele crime boss, Rocky City, e eu acho que é meio nessa pegada. A gente viu que é um game focado em assaltos, a gente vai ter que fazer assaltos ali, e ao mesmo tempo ter um elemento forte de PVP. Eu tô com a Gab, eu não me empolguei muito, achei que ia ter um jogo bem estranho pra começar o evento, viu? Eu acho que um dos grandes erros deles é não ter pego um dos grandes anúncios da noite e ter colocado pra começar o evento. Porque eles começaram anunciando coisas muito fracas logo de começo, e aí já foi baixando o humor da galera, né? Bom, e aí logo depois teve uma apresentação do Helldivers 2, né? Cara, aqui é um jogo muito louco. Eu gostei do primeiro jogo, viu? Eu não sou apaixonado por esse jogo, mas eu achei o jogo muito maneiro. Ele tem aquela vibe meio Tropas Estelares. Vocês lembram daquele filme Tropas Estelares? Era muito louco, velho. Que até na hora, quando apareceu o trailer, tu comentou Nossa, Tropas Estelares. Lembrou muito mesmo, né? Que é a mesma vibe, eles chamando os jogadores pra se alistarem, pra lutar contra os insetos gigantes e tal. E aí o primeiro Helldivers, ele tinha aquela câmera de cima, era uma câmera isométrica, né? Ele tinha uma parada que era de ação, mas com uma câmera lá em cima. E agora eles adotaram uma câmera diferente, que eu achei interessante, né? É, tá com um cara daquele tipo de game que ele é divertido, talvez tenha uma história meio mais ou menos, assim, uma gameplay legal, a que tu joga e meio que esquece que jogou durante o ano. É, olha, eu acho que eu vou acabar gostando mais desse Helldivers 2 até. Tem uma vibe meio action ali, FPS e tal, que eu curti. Apesar de não ser em primeira pessoa, né? Ser em terceira pessoa agora. Mas o gráfico, ele deu uma boa melhorada. Eles meio que mudaram a proposta do jogo, né? E aí logo depois a gente viu um vídeo do Immortals of Avion, né, cara? Que parece meio que... A Gabi até falou isso na hora, né? Uma vibe meio Forspoken ali, mas num estilo meio Doom, né? Não, total, assim, me veio na hora. Aquele bracelete me lembrou total Forspoken, até na hora de soltar a magia, assim, dar o golpe. Ah, me lembrou muito, muito Forspoken. Me lembra um irmão do Forspoken total. É, assim como a gente acabou não se empolgando tanto com Forspoken, ele tem meio que uma vibe Ghost Warrior Tokyo também, assim. Eu adoro jogar de mago, mas não consegui uma experiência nesse estilo, assim, em primeira pessoa que me animasse. Esse eu não me empolguei tanto. Eu vi que ele é mais focado não só no combate, mas também com muitos elementos de puzzle, né? Sei lá, né? Tá, e eu vou fazendo sempre uns balanços até o momento. Por exemplo, até o momento, eu jogaria todos eles, mas não me empolguei muito, entendeu? Isso eu acho um grande erro do evento. Porque tem coisa boa vindo mais pra frente. Não, se tu olhar individualmente, não é que tudo é uma bomba, mas não são coisas extremamente únicas, inesquecíveis e tudo mais. É, me parece que eles meio que focaram nesse início aqui mais em quantidade de anúncios do que em qualidade, né? Mas vamos lá. Aí logo depois a gente teve o anúncio do Ghost Runner 2, e o Ghost Runner foi um jogo que fez bastante sucesso aí há um tempo. A galera jogava bastante, aquele estilo meio runner, né? Sai correndo, tem que dar golpe de hit kill nos inimigos, senão já fica pra trás, já vai morrer. Então tem que ir andando sem parar. Eu acho legal esse estilo, assim, mas também me parece uma pegada meio casual, assim. Eu não sei se eu consigo ficar muito tempo jogando esse tipo de jogo. Até o momento é um dos que eu menos me empolguei. Bom, e aí a gente teve o trailer de gameplay do Phantom Blade Zero, né? Aí sim, Phantom Blade Zero, aí eu me empolguei. Uma mistura de Kung Fu chinês, com uma estética steampunk ali, com uma pegada de misticismo. Nossa, esse eu me empolguei, assim, eu juro pra ti, 10 de 10. E os gráficos estão muito maneiros, né? Eu achei os gráficos aqui sensacionais desse jogo. E olha só qual é que é a parada desse jogo. Eu achei bem legal a história também, né? Aqui a gente controla um assassino que é pertencente ali a uma entidade chamada A Ordem. E aí, aparentemente, a gente é injustamente acusado de matar o patriarca dessa ordem, né? E aí um healer ali nos salva, né? Só que a cura, pra gente não morrer ali, ela dura só 66 dias. Então a gente tem essa janela de tempo pra, aparentemente, investigar o que aconteceu e buscar vingança, né? Ui, e assim, o que eu achei legal também é a questão de gameplay. Ali, em alguns momentos, ele parecia meio Souls-like, em alguns momentos ele parecia mais hack-and-slash. Eu, sinceramente, tô empolgada demais. Demais, demais, demais. É, essa aqui foi uma grata surpresa do evento. Acho que não tinha muita gente de olho aí nesse jogo, né? E aí a gente teve um vídeo de gameplay ali do Sword of the Sea, que, inclusive, é dos mesmos criadores do Journey, né? Me parece ter uma identidade visual bem forte aqui do estúdio, com, acho que, trilha sonora forte, com história emocionante. A questão também da fotografia, me parece, é um ponto bem alto. Eu acho que deve ter uma assinatura bem próxima do Journey mesmo, só mudando ali a história. É, tinha a gente, inclusive, chamando ele de Journey 2, né? Vamos ver, eu acho que esse jogo aqui vai ser bem legal. E aí, meio nessa vibe de jogo indie, a gente teve um vídeo de gameplay do The Talos Principle 2, né? Que é um game mais focado em puzzle, né? A gente viu ali no vídeo que, aparentemente, a humanidade tá extinta, né? E ali, o mundo, ele tá com robôs, né? Os robôs, eles tão habitando o planeta, meio que uma vibe de ter que reconstruir o planeta e tal. Mas, meio focada, assim, em puzzle, né? Então, parece meio que uma mistura de mist, ou de porra, ou alguma coisa assim, né? Não sei se vai jogar muito, não. É, eu confesso que eu achei várias coisas interessantes, vários elementos interessantes. Essa parte, por exemplo, de ter, tipo, umas pirâmides, mas são pirâmides, meio que uma parada de tecnologia, assim. Eu achei essa parte muito legal. Eu fiquei interessada, mas daí, puzzle... Daí, eu já não me empolgo muito. Pô, aí a gente teve trailer de gameplay de um jogo bonitão aqui, que é o Neva, né? O Neva. É, que foi uma grande sacanagem, porque com 20 segundos, tava quase todo mundo chorando. Realmente, assim, já deu pra ver que é um game, provavelmente, com um certo impacto ali da história. Acho que vai ser emocionante. Já vi que tinha bichinho morrendo, e a lágrima já tava caindo. Esse é do tipo de jogo que mexe com o coração, com certeza. Eu me empolguei muito com esse. É, o jogo colorido, assim. A gente viu que é dos mesmos criadores do Gris, que é um jogo super premiado, um jogo indie, né? E eu acho que vai ser daquele tipo de jogo emocionante mesmo, como a Gabi falou, né? Bom, aí a gente teve o anúncio do Cat Quest Pirates of the Caribbean. Tá, que é mais conhecido como Gatinho Pikachu. A Gabi achou que era um gato Pikachu esse jogo, cara. Ah, eu vou ser bem sincera. É um flopão, óbvio que é, mas eu quero jogar. Eu gostei do visual. Eu achei fofinho a gameplay. Eu achei... Ah, eu gostei, me empolguei. Era o bichinho meio tocando umas bolinhas meio magia e acertando os inimiguinhos e aquele mapa bonitinho. Ah, não vou mentir, gostei. É um jogo fraquinho? É. Eu vou jogar e esquecer? Vou. Mas é bonitinho. Eu me empolguei, eu jogaria. Merece um grande destaque do evento? Óbvio que não. Mas é legal, eu gostei. Bom, então eu tenho que avisar a Gabi que vai ter que esperar até 2024, que vai ser o lançamento desse jogo. Mal posso esperar! Aí a gente teve uma grande sacanagem que eu fiquei empolgado no início do trailer do Foam Stars. Eles não tinham anunciado qual era o jogo. Eu já na minha cabeça achei que era um remake do Final Fantasy IX, alguma viagem assim. E aí a Square me vem assim com um jogo com uma vibe Splatoon. Ai, não. Flop total. Eu já não sou nem muito de Splatoon. Então esse, menos ainda com essa espuma aí. Não, menos. É aqui tinha aquele monte de espuma rosa, azul. E aí começava a encher tudo de espuma. Ah, não. Não, não, não. É uma cópia do Splatoon. Eles estão tentando fazer frente ao Splatoon. Eu tenho dúvida se for Free-to-Play se eu vou jogar, mas vamos lá, né? Eu também. Mesmo sendo Free-to-Play. Ó, aí nesse combo assim de anúncios mais ou menos, aí eles anunciaram o The Pluck Squire que deu um trailer de gameplay. Ele meio que lembra uma mistura ali de Little Big Planet, né? Aqueles jogos do Sackboy com um pouco de It Takes Two. Ah, eu vou ser sincera. Esse eu achei interessante. Ele é descarado, inspirado nesses aí. Porque assim, tu tem aqueles elementos gigantescos de ambiente com os bichinhos fofinhos pequenininhos e tal. Pra mim, assim, total, total inspirado. Mas sabe o que eu fiquei com vontade de jogar? Certamente também vai ser um jogo meio que esquecível, assim. Mas eu me empolguei. Não vou mentir. Eu achei interessante. Eu gostei. Vai, a gente teve o Teardown, né? O trailer de gameplay. O jogo, ele já saiu no PC ano passado, né? E aquele game estilo sandbox com uma pegada de demolição. Aparece um caminhão demolindo a parede. É uma confusão ali. Meio que uma mistura de alguns estilos de jogos aqui, né? É, e aquele visual meio Lego Minecraft quadriculadinho, assim. Eu não... Não me empolga, não. Nem um pouco. Mas aí, teve o anúncio que era um dos anúncios que a gente esperava, né? Que era do Metal Gear Solid Snake Eater. Ou o remake do Metal Gear Solid 3, né? Tá, daí eu preciso falar o seguinte. Começou o trailer meio disfarçado, com um passarinho voando. E eu pensando, nossa, que tédio. 10 segundos e eu já tô entediada. Que porcaria que é essa? Nem quero. E aí, tá! Mostra ali o personagem e eu, caraca! Aí explodiu, né? Quando todo mundo percebeu o que que era, daí, meu Deus, foi realmente a confirmação do que a gente já imaginava, né? Então, esse top. Top, top, top. Anúncio top. É, até porque já tinham vazado algumas informações sobre esse possível remake, né? Então, hype altíssimo. Esse aqui foi um dos grandes anúncios aí dos últimos meses. A gente tava louco que realmente se confirmasse isso. E eu acho que a gameplay vai ser insana, né? Do Metal Gear 5 aí, o Phantom Pain, já achei sensacional. Então, eu tô empolgadíssimo pro lançamento desse jogo aqui. E eles anunciaram junto o Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 pro PlayStation 5. Então, a gente vai ter uma coletânea aqui com o Metal Gear 1, 2 e 3. E como eles chamaram de Volume 1, eu acho que a gente deve ter uma coletânea nova em breve, chegando aí mais pra frente, né? Que é uma oportunidade legal pra galera poder jogar os Metal Gears clássicos aí no Play 5, né? É, assim, e foi só uma espiadinha no jogo mesmo, né? Não teve nada de gameplay, não teve nada de nada. Mas, com o pouquinho que a gente viu, assim, do cinematiczinho, parecia bem perfeitinho, né? Acho que vai ser legal, hein? E aí, a gente teve trailer de gameplay do Towers of Agasba. Ah, eu gostei. Do Paraglider, né? É. Do personagem que fica voando, assim. Nossa, eu me empolguei. Eu achei legal com uma pegada de mundo aberto, assim, né? Com exploração, uma pegada meio Star do Valley, sei lá, Animal Crossing, um pouquinho de Zelda. E eu gostei. É, isso vai ser legal e parece que tem elementos de sobrevivência, né? Que a gente já curte bastante, uma parada meio PVE. Então, pelo que eu vi nesse jogo, a gente vai ter que criar um vilarejo ou vários vilarejos, meio que uma civilização numa ilha. A gente vai meio que ter que povoar essa ilha, construir ela a nossa maneira. Acho que vai ser um jogo bem legal. Eu curto esse estilo e eu fiquei animado. E aí, logo depois, deu um trailer do Final Fantasy XVI, né? Uma das estrelas, das grandes estrelas da noite, né? Ó, a gente já teve muito conteúdo sobre Final Fantasy. Recentemente, teve um evento focado em Final Fantasy. Hype absolutamente extremo aqui pra esse jogo. Pra mim, talvez seja já um dos fortes candidatos aí a levar o jogo do ano. Eu sou fanático por essa franquia Final Fantasy e tô num hype absurdo pro XVI. Esse aqui não preciso nem falar muito, viu? É, e a compilação em si que fizeram, a edição que fizeram do trailer, tá incrível, assim. Tá bem épico, né? Ifrit! Tá bem épico mesmo, assim. Só a única questão é que tá na boca de lançar, tá todo mundo já, assim... Claro que, mesmo que, assim, seja incrível ver o trailer e tudo mais, não é uma grande surpresa nem nada, porque, enfim, a gente já vai logo jogar, né? Mas é top, é um dos grandes momentos da noite ali do... Da tarde, na verdade, né? Dos anúncios ali do evento. É, o que foi uma surpresa é o não lançamento da demo, né? Tinha muita gente apostando que ao final do showcase a gente teria uma demo do Final Fantasy XVI e não rolou, né? Eu acho que vai ficar mais pra pertinho ali do lançamento em junho. Bom, aí a gente teve o trailer do Alan Wake 2, que é um jogo que a gente já sabia que tava em produção, né? E aí a gente teve um pouquinho mais. Agora a gente conseguiu ver um pouquinho mais a gameplay também, né? Pai, eu queria um Alan Wake 2 com uma gameplay mais fluida. Eu me compliquei um pouquinho na gameplay do primeiro, não vou mentir. Eu achava meio esquisitinho, assim, a gameplay. Não me adaptei muito, assim, quando eu trouxe no canal. Mas imagina, por exemplo, numa pegada de gameplay fluida, tipo Resident Evil 4 Remake. Seria tudo, né? Ó, e o que que deu pra ver nesse trailer, né? Além do Alan, a gente vai ter a história da saga Anderson, né? Que é uma investigadora ali do FBI, ela tá investigando assassinatos em série em Bright Falls. E aí a gente vai poder controlar ela também, além do Alan, né? Vai ter ritual macabro nesse jogo. Eu acho que vai ser esse vídeo, vai ser legal. Ah, pra mim, um dos grandes momentos do evento foi Assassin's Creed Mirage! Pra mim, assim, ó, deu pra ver ali na gameplay toda a parte de furtividade. Realmente vai trazer uma experiência bem voltada aos primeiros Assassin's Creed, como a gente já sabia, nada disso é novidade, né? Então, assim, toda a parte de gameplay mostrou no detalhe ali. Ataque aéreo furtivo, ataque pelas costas. Eu tô, assim, ó, 100% hypada, 10 de 10. Amei, amei esse momento. Comecei a gritar, tendo pequenos surtos durante a live. Pra mim, é um dos grandes jogos que eu tô desesperada pra jogar. E outra me pareceu bem bonito, assim, não é, assim, digamos, um gráfico meu Deus, Play 5, Xbox Series X na sua magnitude. Até porque ele vai sair pra Play 4 também. Então, ele tem um gráfico, acho que, no nível ali dos anteriores. E eu vou te dizer que eu achei bonito. A parte, ele deu pra ver uma parte que ele tá sincronizando o mapa. Então, dá aquele 360 bonito, assim, mas eu achei bonito. Achei bem bonito. Não, o jogo tá lindão. Ele tá mais bonito que os anteriores, apesar de como a Gabi falou, né, ele é cross-gen. Então, ele vai sair pra geração passada junto e ele foi desenvolvido na engine da geração passada, né? Então, pra gente ver um salto gráfico incrível, a gente vai ter que esperar um Assassin's Creed próximo aí numa engine nova. Mas, eu tô muito empolgado pra esse jogo. A Gabi que vai jogar aí no canal, eu tô louco pra assistir também. Bom, e aí, logo depois, a gente teve o trailer de gameplay do Revenant Hill, né? Ah, um flopão. Socorro. Aquele gato correndo atrás da grama lá. Olha, achei entediante. 20 segundos de trailer e já fiquei absolutamente entediado. É o gato meio fugindo do lugar que ele tá, tendo que se mudar de um galho pra outro, não sei o que lá. Nossa, achei chato. Aí, a gente teve o gameplay do Granblue Fantasy Relink, que eu achei legal. Esse jogo, acho que é o estilo, assim, não sei se eu tô num hype absurdo, mas é o estilo que eu gosto. Ele é um RPG com elementos hack and slash ali. Curti bastante o que a gente viu ali, que tem um combate maneiro, os gráficos tão legais. Vamos ver qual é que vai ser do jogo quando ele lançar. E também Street Fighter 6. A minha questão aqui é que, por exemplo, Street Fighter 6, a gente já jogou demo, já teve demo daquela parte de história, já teve demo com mais personagens, já teve um monte de informação, um monte de trailer, um monte de coisa. Então, meio que... Sabe aquele momento que tu diz, sim, eu quero jogar esse jogo, sim, ele já está sendo lançado, sim, eu quero, ok, ele estar aqui nesse evento, mas não é uma surpresa, não é nada novo? Então, meio que ele é um grande lançamento, ele é um grande anúncio, mas também não é, porque não é novidade. Então, fica meio que com o coração dividido. Ele merece estar aqui porque ele é um dos grandes lançamentos, mas ao mesmo tempo já está meio cansando, assim, sem ter sido lançado. É, mas estou animado para ver esse jogo aí. Vamos ver. Será que ele vai ser bom, o Street Fighter 6, galera? Vamos ver, né? Uma certeza é que os personagens estão brutos. Bom, e aí teve o trailer de gameplay do Ultros. Tá, que lembra uma pegada de Hollow Knight, Ori... Ah, sim, eu gosto do estilo. As cores são fortes. A galera ficou brincando na live dizendo Ai, meus olhos! Realmente, é um jogo bem colorido. Meu medo é que fique meio cansativo demais. Assim, visualmente cansativo, mas é o do tipo assim, eu jogaria, mas não acho que vai ser um grande jogo, mas jogaria. É, não me empolguei muito com esse jogo não, viu? Aí logo depois eles mostraram um trailer de gameplay do Tower of Fantasy. A gente trouxe live do Tower of Fantasy para o canal. Foi basicamente um anúncio da chegada dele para os consoles de Playstation agora. Então, mas... Anúncio xoxo. É, um anúncio meio para a chegada do... Eu sei que tem uma galera que adora esse jogo e uma galera que está ansiosa para jogar esse game que não joga no PC, joga em console. Então, uma oportunidade da galera conhecer esse jogo agora no console. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, sabe quando uma reunião pode se tornar apenas um e-mail? É tipo isso. Eu não precisaria estar aqui no evento. Avisa ali que vai chegar para PC... Já tem para PC que vai chegar para outras plataformas e só dá um aviso ali e disponibiliza que está bom. Já está lançado, não é novidade. Então, para mim, é xoxo demais. E essa é a parte do podcast que a Gabi é cancelada pelos fãs do Tower of Fantasy, né? Bom, aí teve um dos grandes... Não vou chamar de anúncios, mas dos momentos assim do showcase que foi o trailer do Dragons Dogma 2, né? Nossa! E assim, o trailer pareceu forte com personagens marcantes. A história parece forte ali. Eu, sinceramente, olha, realmente o Dragons Dogma é um game já mais antigo, né? Então, realmente estava precisando de uma continuação ou alguma coisa assim. E, de fato, agora com gráficos mais atuais, com uma jogabilidade um pouquinho mais atual, vai ser top, hein? Vai ser top. Ah, eu gostei do gráfico que a gente viu ali. Eu estou animado aí. A gente já sabia que estava em desenvolvimento o Dragons Dogma 2, por isso que não há um anúncio, uma novidade aqui. Mas foi legal ver um pouco mais do game aqui. Eu acho que esse aqui promete. Vai ser um dos grandes lançamentos quando estiver chegando perto da data, a gente vai estar num hype absurdo, hein? E aí teve um trailer do Five Nights at Freddy's, né? O Help Wanted 2, né? Que é aquela doideira, né? Vai ter filme também sobre essa franquia que eu acho que é interessante para a galera que curte. Acho que o filme pode ser legal, né? Posso dizer uma coisa? Eu estou mais empolgada com o filme do que com o jogo. Porém... Não me cancela, hein? Eu acho que é. Ele é divertido. É que eu não sou muito de puzzle, né? Mas ele tem essa pegada meio colorida, meio doida, meio... Sei lá, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho empolgante. Mas o filme eu estou mais empolgado ainda. E aí teve uma sessão ali com vários anúncios de games VR para o PlayStation VR 2 ali. Eu confesso para vocês ali, eu não fiquei empolgado com basicamente nenhum desses anúncios. Até agora, vou dizer para vocês, viu? Eu não me empolguei totalmente com a tecnologia VR, mesmo com o lançamento do VR 2 aí em fevereiro desse ano. Não ainda vejo, assim, aquela motivação para caraca, preciso jogar esse, jogo esse, esse, esse. Então vou comprar logo o VR 2 e tal. Não sou um entusiasta aqui ainda da tecnologia. Acho que talvez a gente tenha que esperar uma ou outra geração aí para a gente ter uns jogos bem maneiros, né? É, porque, por exemplo, assim, o Call of the Mountain é um dos que eu me empolgaria do Horizon. Mas, assim, tu vai pagar um valor tão caro ou mais caro do que o Play 5, por exemplo, para ter um VR, digamos, né, do PlayStation, digamos. Ou tu vai pagar um valor absurdo para ter uns dois, três jogos, um Resident Evil, um Horizon, um ou outro que empolga. Eu acho que, assim, para valer a pena tu comprar um aparelho de quatro, quase cinco mil reais, digamos, né, esse ali, pô, tem que ter muito jogo disponível para valer a pena. É, isso é verdade, né? Bom, aí essa parte de VR, eu nem vou comentar muito que eu não me empolguei tanto assim, né? É, não, passa, passa. Aí a gente teve o trailer do Game Marathon, né, que é um jogo meio esquisitão ali, meio futurista, um shooter, né, sci-fi ali. Não tem campanha, a gente viu que é um projeto novo ali da Band, né? Não sei se eu me empolguei tanto, não. Não pareceu nem tão legal quanto o Destiny 2, por exemplo, né? Achei meio esquisito, né? Os personagens meio tudo branco, sei lá. Eu não sei, não... Não tem nada a comentar. Bom, e aí falando em Band e Destiny 2, né, a gente viu o trailer do Destiny 2 The Final Shape, né, que vai ser a expansão aí do... nova do Destiny 2, né? E aparentemente vai colocar um ponto final aí na saga da escuridão, né, das trevas aí contra a luz, né? O que a gente viu é que vai ter um showcase focado em Destiny 2 agora em agosto desse ano. Então a gente deve ter mais informações sobre as novidades aí de Destiny 2. Eu sei que tem gente que já não aguenta mais Destiny 2, mas aí uma franquia que eu de vez em quando volto a jogar eu acho legal ainda, viu? É, eu não sou completamente fã. Eu jogo de vez em quando, mas não sou, assim, muito fã. É meio que também até um tanto faz pra mim. Bom, e aí logo depois a gente teve um teaser do game Concord, né? Que aparentemente é um game ali espacial, vai ser um multiplayer com elementos de PVP, mas não deu pra ver nada. Não, só um trimelique dentro da nave. É, é um teaser ali, então a gente não sabe nem muito o que esperar aqui. Bom, e aí a gente teve um anúncio ali do filme do Gran Turismo, né? A gente já sabia que tava em produção esse filme do Gran Turismo, a gente viu o trailer do filme agora, né? E certamente vai ser um trabalho incrível ali com cenas de ação, espero que tenha uma montagem, uma edição, uma mixagem de som legais, né? É, eu vou dizer, eu acho que vai ter um capricho nessa parte ali de edição e mixagem de som, mas me preocupa a questão de história. Tomara que o roteiro realmente seja bem cuidado, bem feitinho, pra não ficar só no corte, 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 cenas de ação um filme que tenha uma história a ser contada e não só cenas de carro, 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 né? Então eu espero muito que seja um filme mais completo e não só focado em elementos de carro, carro, carro. Mas é isso. É, o criador dessa franquia é um cara absolutamente apaixonado por automobilismo, né? Então eu imagino que ele queira contar uma história meio que sobre essa paixão, né? Mas pra isso a gente tem que ter personagens interessantes também porque as corridas não são personagens, não sei, né? Eu acho que pra contar essa história a gente vai ter que ter os personagens carismáticos, sei lá. Pra galera que curte essa franquia já tem um filme meio com uma pegada de documentário que é o Beyond the Apex, né? Esse aqui eu acho que vai ser com uma outra pegada. Vamos ver, né? Vamos ter que esperar o lançamento pra ver qual é que é, né? Bom, e aí a gente teve um anúncio do controle novo ali de Playstation que é meio que uma vibe ali que a galera chamou inicialmente de Nintendo Switch de Playstation, né? É, eu vou dizer pra vocês que eu achei mesmo que fosse uma pegada Switch assim, que fosse uma versão, né? Que pudesse sair jogando e tal mas é uma pegada mais controle mesmo. Ainda assim eu quero. Ele parece ser mais limitado pelo que a gente viu até agora, né? Ele vai transmitir os games do Playstation 5, né? Então a gente vai ter que meio que tá ligado a alguma distância ali conectado sem fio, enfim a uma distância ali do Playstation 5 então ele não é meio que um Switch, não. Não é um híbrido, né? É, ele é tipo um controle de Wii U, né? Me parece até uma tecnologia meio atrasada agora pra esse momento. Ah, mas eu quero. É, aí a Gabi vai poder jogar o Horizon Forbidden West no banheiro, né? E aí pra acompanhar esse controle aí vai ter o EarBuzz que é tipo uns fones ali pra pessoa, enfim com uma tecnologia mais atualizada a gente ainda vai ver mais sobre essas tecnologias aí numa futura apresentação do Playstation. E o brabo é que os preços certamente viram salgadíssimos, né? Bom, e aí teve o anúncio final da noite que era um momento bem esperado a gente basicamente cravava que teria aí algo sobre Spider-Man 2 aí e a gente realmente teve um trailer de gameplay bem longo. E o legal aqui é exatamente isso que tu falou essa gameplay bem longa que a gente viu deu pra ver assim, ó uma fluidez muito grande primeiro visual incrível deu pra ver uma movimentação muito rápida ali ele se deslocava pela cidade de forma muito rápida e muito fluida mesmo assim parecia ter umas missões bem fora da caixinha do tipo assim agora ele tá no céu daí ele vai pro barco e aí tá nadando daqui a pouco tá voando e aí não sei o que e eu espero que as missões sejam bem caprichadas e que não seja não tenha nada genérico o Spider-Man em si tem missões muito legais a história é muito legal imagino que no 2 vai ter também acho que vai ser bem legal esse jogo tô animado aí pra gente trazer pro canal esse jogo vai ser da hora bom e de maneira geral o que eu achei desse evento eu acho que como em qualquer evento grande tem uma quantidade enorme de games divulgados uma quantidade enorme de bombas que a gente comentou aqui jogos que a gente nem se interessa muito tem alguns que são medianos e tem alguns poucos que são assim maravilhosos que a gente se empolga e que a gente assim fica desesperado pra comprar pra jogar e assim o que eu acho um pouco terrível e cruel talvez de eventos assim que tem muitos anúncios é que por exemplo tu pega um Sword of the Sea que é um game indie na pegada do Journey dos criadores de Journey aí tu pega esse game se tivesse um evento só dele todo mundo ia se apaixonar pelos detalhes mais criativos e artísticos e tudo mais coloca o Sword of the Sea que é dos criadores do Journey do lado de um Spider-Man de um Dragon's Dogma e de outros grandes anúncios ou de expectativas de um The Last of Us 3 ele acaba ficando ou na bolsinha do mediano ou da bomba pra alguns então é uma parada que assim não adianta em meio a um grande evento é que nem assim tu tem um valor X que tu tem por mês pra gastar em jogos tu é muito fã por exemplo de um Spider-Man e aí vai lançar junto um Journey se tu é muito fã de um Spider-Man é isso o outro fica pra trás é que nem num evento grande tem quem prefira o Sword of the Sea tem mas a grande maioria é tava esperando pelos mega mega triple A's é o grande problema do evento aqui é que os grandes lançamentos e anúncios que a gente viu nesse showcase no final das contas a gente já sabia já sabia que eles estavam em desenvolvimento eles já tinham sido anunciados então por exemplo Street Fighter já teve demo já teve um monte de coisa a gente nem tem muito o que comentar aqui não era uma grande novidade Dragon's Dogma 2 que é um mega anúncio um dos maiores anúncios aí desse evento a gente já sabia que ia rolar também a gente já sabia pelo menos que eles já estavam em desenvolvimento o próprio Final Fantasy 16 falta pouco pra lançar a gente já viu muito conteúdo então também não é uma grande novidade então realmente faltaram títulos surpreendentes aqueles games triple A bombásticos assim que não estavam no radar de ninguém e de repente foram anunciados durante o showcase eu acho que esse foi o maior problema do evento de resto muitos jogos bons que a gente quer jogar mas nada surpreendente nada que a gente realmente não soubesse que viria mas eu gostei do evento não eu também gostei do evento mas ele poderia ter sido mais bombástico vamos chamar assim então vamos pra aquela nossa pergunta que todo Bulldogcast tem que ter uma pergunta aí pra ver qual é a opinião da Gabi é Amanda pra Gabi então qual foi o grande anúncio desse evento tá mas tem uma pergunta não dou respostas aleatórias eu preciso de consistência nesse grande anúncio é tipo qual o jogo que eu mais quero jogar ou qual foi sei lá o mais surpreendente minha querida qual foi pra ti na tua opinião o grande anúncio do evento vamos embora vamos embora não fuja da resposta eu tenho duas respostas pra mim o que eu mais fiquei o que eu comecei a gritar foi o Assassin's Creed Mirage é o que eu mais quero jogar é o que eu eu sou louca pela franquia então pra mim é o que eu mais me empolgo porém ali eu acho que a gameplay o trailer de gameplay do Homem-Aranha 2 foi muito sensacional então em termos de novidade em si a gameplay mostrada ali foi mais surpreendente mas o que eu mais me empolguei foi o Assassin's Creed Mirage é ali ó pra mim o grande anúncio desse evento aí como fã eu acho do Final Fantasy 16 porque eu tô esperando muito mas não é uma novidade né e aí se for contar uma novidade eu acho que o Phantom Blade Zero eu achei muito legal né e se a gente não tava muito olhando aí eu achei um anúncio bem legal né e aí outra pergunta então qual game que faltou aí nesse showcase é que assim eu tô muito na vibe do Ghost of Tsushima eu tô fazendo a platina agora então pra mim um Ghost of Tsushima 2 teria sido tudo de bom e um The Last of Us 3 pra mim são dois que nossa eu teria pirado melão teria ficado maluca no meio da live assim pra mim seriam dois anúncios completamente malucos assim top demais aí eu na humilde eu ia dizer que faltou o modo multiplayer do The Last of Us a Gabi já veio com The Last of Us parte 3 não faltou 4 não minha filha 5 porque não né seria bom bom galera é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais a gente colocou os links todos na descrição aqui do Bulldog Cast mas em especial eu queria recomendar o nosso Instagram que é o arroba bulldog underline nerd que a gente traz conteúdos novos lá todos os dias e a gente queria agradecer todo mundo que ficou curtindo esse bate-papo com a gente até agora e vocês podem sugerir também assuntos pros próximos episódios que a gente adora ver as dicas de vocês bom galera e lembrem de comentar aqui também que eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam desse Playstation Showcase de 2023 quais jogos vocês ficaram empolgados foi um fracasso o evento foi vergonhoso foi sensacional o que vocês acharam o que vocês estão mais animados comentem aí pra gente saber valeu demais e até a próxima o que vocês acharam